Nos últimos anos, o grupo Fleury cresceu tanto por meio de aquisições de concorrentes quanto pela abertura de novas unidades. Hoje é a segunda maior rede do setor em receita, mas nos últimos 12 meses os papéis caíram mais de 24% na B3 e há dúvida se a companhia será capaz de diversificar sua operação rápido o bastante para fazer frente à concorrência. Olá Traders Club, eu sou Larissa Linder, editora do TC e hoje falaremos das perspectivas para a companhia paulista em 2019. O Fleury é uma empresa focada em exames laboratoriais e medicina diagnóstica, mas conhecido pelo seu segmento de serviços premium, embora não seja mais exclusivamente focado em classes altas. Segundo os dados do terceiro trimestre, tem 178 unidades em sete estados e no Distrito Federal, com oito marcas. Mas, diferentemente de concorrentes como a Apivida e Notre Dame Intermédica, não tem ainda um modelo verticalizado de negócios, ou seja, não abarca uma ampla gama de serviços de saúde como hospitais, assim como planos e serviços hospitalares, o que traria mais sinergia para a empresa. Isso pode deixar o Fleury, por hora, menos competitivo. Outra questão é que, segundo banqueiros de investimento que falaram com a gente em off, a não verticalização torna a empresa um potencial alvo de aquisição. Conforme as nossas fontes, Bradesco e Reddor seriam possíveis compradores. O Bradesco já é hoje um dos acionistas do grupo. O Fleury foi procurado por nós, mas não comentou respeito por estar em período de silêncio. Por outro lado, um relatório do BTG Pactual, divulgado em dezembro, logo após o Investor Day da companhia, afirma que a empresa está, sim, atenta às mudanças estruturais no setor de saúde e que caminha para se transformar numa plataforma ampla de serviços, ou seja, busca a verticalização. A questão, diz o banco, é se essa estratégia será posta em prática de forma eficiente, ainda mais em segmentos que se tornam mais competitivos a cada dia. Segundo o gestor e contribuidor TC, Pedro Albuquerque, o Fleury tem atrativos importantes. De um ano e meio para cá, os múltiplos negociam valores melhores. Além disso, ele destaca a boa gestão da companhia, a qualidade no atendimento e a marca forte como pontos a favor do papel. Ele acredita também que o Fleury vai se beneficiar ao longo desse ano da recuperação econômica, que deve provocar a retomada da contratação de planos de saúde premium ligados ao Fleury. Mas, é claro, existe a possibilidade de as empresas irem atrás de opções mais baratas que os planos premium. Na semana passada, o Banco Safra elevou o preço-alvo da ação de R$ 22,80 para R$ 23,10. Entretanto, manteve a recomendação neutra por achar que os lucros vão ficar estáveis para o setor de saúde como um todo nesse ano. Para o Fleury, especificamente, são esperados resultados fracos no quarto trimestre. Já Itaú e BTG Pactual recomendam compra do papel. O preço-alvo para o Itaú é de R$ 26,00. Para o BTG é de R$ 29,00. A Planner Corretora tem o Fleury na sua carteira e também recomenda compra, com preço-alvo mais baixo que os dos bancos, de R$ 25,00. O papel negocia perto do seu menor nível no ano nesta quinta-feira, por volta de R$ 20,80, muito abaixo da média móvel de 200 dias, que está perto dos R$ 23,30. Para muitos traders, os sinais técnicos mostram uma pressão vendedora. O papel negocia quase 20 vezes seu lucro anual, comparado com 46 vezes da sua concorrente principal, a DASA, que é vista com viagem de compra por muitos participantes do mercado. Segundo a analista da Planner, Mário Mariante, que falou com a gente, a potencial de valorização do papel no longo prazo, mas sem euforia. Ele explica que a tendência é que o cenário macroeconômico impulsione as receitas, principalmente na marca a mais, que tem um ticket mais baixo que a própria marca Fleury e um apelo mais popular. Além disso, destaca a boa distribuição territorial da companhia, o investimento em digitalização e a estratégia geral. Mas o analista não deixa de lembrar que a concorrência tem apertado no segmento e agora acaba de ser aprovada a regulamentação da medicina à distância, que pode reduzir a necessidade de fazer exames ao aumentar a tensão básica. Por enquanto é só, fique com a gente, até mais!